Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje é o seguinte Clash Royal, batalha de lendários, mano Posição 2 contra posição 3 Imaginam, o número 2 do ranking contra o número 3 do ranking Meu Deus do céu, olha que loucura É só cara firmeza ali, ó Só os Esse é o cara de cima E tem o de baixo também, que é o É, são os dois que tão batalhando Tá muito firmeza E não me venham com papagaiadas Porque eu não entendi nada do nome desses manos Que magoia o louco, mano Tinha que colocar nome decente ali, né, meu? Coloca os nomes tudo doido, mano Cê é louco? Não dá pra saber? Pelo amor de Deus, cê é louco, rapaziada Então é o seguinte, vamos lá Vamos ver aqui a batalha A batalha onde a estratégia Prevaleceu a força, mano Que loucura Um cara levou só tropas Maluca Só tropas top Forte pra caramba E o cara na estratégia conseguiu ganhar Então fica de olho, rapaziada Porque é top esse vídeo Muito bacana E se você perdeu na TV Royale Você vai ver aqui no canal Bruno Clash pra vocês É isso aí É isso aí O cara de cima ali Colocou um corredor Mano, cê é louco Tô ficando retardado, mano Colocou um corredor ali Já destruiu o coletor do Do elixir Do maluco aqui debaixo E aí ele colocou ali Um mago de gelo Chegou lá em cima Mas não conseguiu dar muito dano Ele coloca aqui, ó Pra contra-atacar O maluco de vermelho lá Joga goblins E servos Pra tentar derrubar A torre Mas acaba pegando ali, ó Que utilizou pra poder Se defender, né Do príncipe E do príncipe das trevas E ele conseguiu Neutralizar os dois E colocou um corredor Na sequência O maluco de baixo Conseguiu congelar Muito bem Muito boa a estratégia Ali também Congelou Segurou bastante o dano E com isso Acabou sofrendo muito pouco Na mão do corredor Com certeza Ele daria muito mais dano Se já chegou inteirão Lá naquela torre, rapaziada E aí fica de olho O cara de baixo Com cartas lendárias Princesa Mago de gelo Príncipe das trevas P.E.K.K.A Só carta top Só carta pesadona, moleque Aquelas que chegam E destrói tudo E o maluco de cima Ali nas cartas Torre inferno Canhão Goblins Coletor de lixir E mano Corredor Só cartas comuns Servos E aí ele vem Tranquilamente ali, ó Tentando levar Se defender E no contra-ataque Levar uma boa De uma correria Pra poder destruir A torre de baixo Olha lá Conseguiu se defender Tomou um pouco de dano Mas se defendeu bem E aí no contra-ataque Soltou os servos E o corredor Corredor lá Tentando destruir A coletor de lixir Que o cara colocou Pra distrair ele E ele perdeu O corredor Você fala Pô, ele vai tomar um pau Não tem como, cara Ele vai tomar um pau Uma hora o cara vai chegar lá Com o príncipe E o príncipe das trevas Já era Só que Você viu ali, ó Corredor chegou O cara congelou o corredor Mas chegou por trás Os servos E ele soltou Fireball E aí foi a doideira toda E aí já era, moleque Lendário perdeu, moleque É nóis Se inscreve no canal Deixa o like Fui! 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 Fui!